Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre muito agradecido por estarmos juntos. Estamos no estádio Alberto Oliveira, mais e muito conhecido como Joia da Princesa, em Feira de Santana. E vamos aqui acessar o estádio para esse momento histórico, que é o primeiro jogo, o primeiro momento do time que está se preparando para a temporada 2024, fazendo um jogo treino. E vamos aqui acessar as dependências do estádio e mostrar para vocês como foi esse momento de reencontro de torcedores apaixonados, que estão aqui para acompanhar esse momento e poder observar o seu time de coração, como está, como está se preparando para essa temporada tão importante, que é a luta, a volta, a elite do futebol baiano. E aí estão os guerreiros que vão aí lutar, vão começar a luta pelo acesso e temos muita fé que isso vai ocorrer. Vamos aqui estar na torcida, eu sei desse potencial da torcida do Fluminense. Um time de torcedores apaixonados como Pernambuco, que a torcida do Fluminense conhece muito, é um torcedor símbolo, que merece realmente muitas homenagens. E muitos outros que nós encontramos, nós conhecemos, que sabem o amor que essa torcida tem pelo clube. E a partir de agora vamos mostrar os gols, começando pelo primeiro marcado nesse momento histórico, que é o recomeço, a SAF administrando, que foi marcado pelo atacante Elielton, que assinalou o gol aos 12 minutos do primeiro tempo. Não esquecendo de falar que a presença dos torcedores foi pequena, porque além de ter sido uma noite e um começo de dia muito chuvoso, o acesso só era permitido para sócios torcedores. Deixaremos na descrição do nosso vídeo o link da TV Toro e também do Instagram do clube. Acessem, se inscrevam, ajude o nosso time a ficar cada vez mais forte. E aí O nome desse trabo do pioneiro Alegria da torcida te colocou Um, solta o touro, um, solta o touro, um, solta o touro, um, solta o touro. Matiu, subiu primeiro, a divisão. E aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante Igor Bádio marcou o segundo gol do touro do sertão. Poeta Cidra damos teu refrão, e repetimos a alegria da vitória. Poeta Cidra damos teu refrão, e repetimos a alegria da vitória. No comecinho do segundo tempo, aos dois minutos, com muitas mudanças realizadas no time pelo treinador, o atacante Felipe Alves ampliou o placar, marcando o terceiro gol da partida. A Bandeira é a mais querida, luminense, traficou, pioneiro, alegria, traducida, triculou. Entre os clubes da Bahia, o primeiro, no gramado do essêndio, vencedor. Tua glória merecida e honrada, entre esmores, nos dentas, tua filha. E aos 31 minutos da segunda etapa, o atacante Érico Júnior marcou o quarto e último gol da partida, e por que não dizer, um gol laço. Poeta Cidra damos teu refrão, e repetimos a alegria da vitória. Para os clubes da Bahia, o primeiro, no gramado do essêndio, vencedor. Tua glória mereceu Entre as cores Nós lembramos a sua fibra A tua bandeira É a mais querida O Vinícius trabalhou O pioneiro A alegria da torcida tricolor Entre os corpos da Bahia O primeiro No gramado Tu é sempre o vencedor Tua glória merecida E honrada Entre as cores Mostrando as tua fibra A tua bandeira É a mais querida Avante! Avante! Avante Fluminense! É hora! É hora! Queremos mais um gol! Eu evo a cidadã Nos teu refrão E repetimos a alegria A alegria da vitória Foi fazer pra damos teu reforço E repetimos a alegria A vitória A primeira vez Eu sempre convivei o sertão Vai, paixão! Partiu, segura, dois! Subiu! Tchau! 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 Do gramado Tu és sempre o vencedor Tua glória merecida E honrada Entre as cores Postenta as tua fibra Quem me conhece sabe do amor que eu tenho por esse time, pelo Fluminense de Feira. Quero deixar aqui meus agradecimentos pelo apoio a todos os amigos, torcedores do nosso Fluminense de Feira, que reencontrei aqui no estádio, né? Depois de tanto tempo que a gente não tinha essa oportunidade, né? Porque o Joia da Princesa é jogo do Fluminense. Nós viemos aqui para torcer, para apoiar esse time. Independente de adversário, de ser um jogo treino, eu já vi muitos jogos aqui com o Fluminense já desclassificado, mas nunca deixei de dar o meu apoio. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade hoje de ver esse time crescer e eu acho que isso só vai acontecer com nós, torcedores do Fluminense, unidos e juntos, né? Iremos com certeza cobrar, né? Nós somos torcedores e qualquer coisa que a gente sentir, nós vamos cobrar. Independente de quem seja a diretoria, né? De quem esteja à frente do nosso Fluminense, porque o nosso amor é ao clube como sempre foi. E falar muito, né? Da força que o Fluminense tem, né? Com relação a nós, torcedores, que somos fiéis, somos torcedores que realmente amam o clube. Eu tive momentos difíceis nos últimos dias, perdi minha mãe há dez dias atrás, quase não iria a esse jogo, mas resolvi comparecer e foi muito bom. Encontrei amigos, amigos que me apoiaram, que me deram força. E estar aqui, né? Eu acabei sorrindo novamente, consegui sorrir, depois de um tempo, né? Desse trauma que é a gente perder a nossa mãe. Então, só agradecer a todos os amigos que estivem junto no estádio e também a você, torcedor do Fluminense, que está assistindo esse vídeo e com certeza vai ao estádio nos jogos do nosso time, que começa no dia 9 de junho, enfrentando o Galícia Fora de Casa, em Salvador, no estádio de Pituassu. E dia 12 de junho, voltaremos ao Joia da Princesa, com o nosso primeiro jogo dentro de casa, enfrentando o Jacobinense. Valeu, gente, um forte abraço. E até o nosso encontro nos estádios, torcendo pelo nosso amado Fluminense, o touro do sertão. Fluminense, o traficou o pioneiro.